Salário mínimo no ano que vem deve chegar a R$ 1.502. Governo também prevê meta fiscal zero. Geração de emprego, a empresa Mercado Livre anuncia investimentos e promete criar 6.500 novas vagas este ano no Brasil. Terra da Gente, lançado o programa que vai assentar 295 mil famílias que querem viver e trabalhar no campo. E ainda hoje, Lula viaja para Colômbia, onde abre a Feira do Livro e tem encontro com o presidente Gustavo Petro. Terça-feira, 16 de abril de 2024, o Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia. E a 9h30 da manhã, o salário mínimo no ano que vem deve chegar a R$ 1.502. Essa é a proposta do governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Outra previsão é de saldo positivo nas contas públicas a partir de 2026. A repórter Luana Karen conta os detalhes. Um aumento de R$ 90,00 é o que prevê o governo para o salário mínimo em 2025. Assim, o valor deve passar dos atuais R$ 1.412,00 para R$ 1.502,00 no ano que vem. O cálculo foi feito levando em conta uma estimativa de inflação de 12 meses até novembro de 2024, mais o Produto Interno Bruto de 2023, que foi de 2,9%. A proposta consta no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhado ao Congresso Nacional. O PLDO traz as metas e prioridades do governo para o próximo ano. São mais do que planilhas e números, mas um pouco do que a gente acredita que vai estar refletindo uma perspectiva de um futuro melhor para o país. E aí eu gostaria também de destacar que todos nós queremos juros mais baixos, crescimento econômico robusto, emprego e renda para a população. Mas a gente sabe que dependemos da confiança de todos os agentes na estabilidade fiscal. A estabilidade fiscal que vai atrair investimentos, vai impulsionar a criação de empregos e pavimentar o futuro que nós acreditamos que seja o futuro esperado para o nosso país. O projeto da LDO também prevê que as contas públicas fechem 2025 com déficit zero. A partir de 2026, são esperados resultados positivos, ou seja, que o governo arrecade mais do que gasta. As metas são de superávit de 0,25 para 2026, 0,5% para 2027 e de 1% em 2028. O projeto da LDO também traz outras projeções para a economia em 2025, como o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, em 2,8%. O PIB é a soma de tudo que o país produz em bens e serviços durante o período de um ano. A inflação medida pelo IPCA deve ficar em 3,1%. Já a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, deve terminar 2025 em 8,05%. Depois de aprovada por deputados e senadores, a Lei de Diretrizes Orçamentárias se transforma numa espécie de guia para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Geralmente, a LDO é aprovada no primeiro semestre e a LOA no segundo semestre. A LOA detalha o orçamento do governo para o próximo ano, com as receitas previstas e os gastos que devem ser efetuados. E é na LOA que é batido o martelo sobre, por exemplo, o valor do salário mínimo. Quem olha aí para os números, os números não mentem. Se a gente olhar aí os dados de 2023, foram números que surpreenderam positivamente em vários aspectos, crescimento, inflação, juros, o próprio desempenho das contas públicas. E 2024 também iniciou nessa mesma toada. Então, não tem motivo para mudar o rumo do nosso transatlântico. O que a gente está fazendo é um pequeno ajuste nessas correções de rotas, que é natural, mas mantendo, obviamente, o equilíbrio das contas públicas. O presidente Lula embarca hoje, no final da tarde, para a Colômbia. E nós vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes ao vivo desta visita de Estado do presidente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, antes de embarcar para a Colômbia, o presidente Lula cumprir a agenda aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. Neste momento, ele está reunido com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Depois, ele vai participar de uma reunião virtual, que vai ser um encontro entre os chefes de Estado e de governo da comunidade de Estados latino-americanos e caribenhos, CELAC. E, no fim da tarde, ele segue para Bogotá, capital da Colômbia. Lá, ele vai participar de uma reunião bilateral com o presidente colombiano, Gustavo Petro. Além disso, nesse encontro com Gustavo Petro, nessa reunião bilateral, a expectativa é que os dois presidentes, os dois governantes, eles falem sobre a questão da Amazônia, do desenvolvimento sustentável na Amazônia e também como está a situação da Venezuela. Na Colômbia, Lula também vai participar da abertura da Feira Internacional do Livro de Bogotá, que neste ano tem o Brasil como grande homenageado. Olha, o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Colômbia. Já são mais de 52 anos de cooperação entre os dois países, 110 projetos em diversas áreas que são feitos de forma conjunta entre essas duas nações. Vamos ver isso na reportagem especial preparada pela repórter Jéssica Gonçalves. Desde o início do acordo de cooperação técnica entre Brasil e Colômbia, há 52 anos, os dois países já desenvolveram 110 projetos juntos, nas mais diversas áreas. Aprovado em setembro do ano passado, aqui em Bogotá, o atual programa da cooperação bilateral contempla projetos nos setores de agricultura, geossciências, desenvolvimento territorial, defesa civil e saúde. Um deles é o de bancos de leite humano na Colômbia, que começou em 2008. O objetivo é criar uma rede de referência nacional no país por meio da transferência de conhecimentos técnicos e capacitação de profissionais. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Saúde e Proteção Social da Colômbia, em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, a Fiocruz, e o Ministério das Relações Exteriores. Esse é um dos projetos mais simbólicos, porque ele não só foi muito bem sucedido, mas também por tudo que ele representa em termos de saúde materna para a Colômbia. Agora, em praticamente todo o território colombiano, se encontram esses bancos. É um dos projetos mais queridos pela Agência Brasileira de Cooperação. O primeiro banco de leite da Colômbia dentro do convênio de cooperação internacional com o Brasil foi inaugurado em 2011, em um hospital na cidade de Ibagué. Com o apoio do Brasil, outros bancos de leite foram construídos no país, como essa unidade no Hospital de Kennedy, em Bogotá, que foi criada em 2014. Aqui, uma equipe especializada cuida de todas as etapas da doação, desde o auxílio com a ordenha, o processo de controle de qualidade e a pasteurização. Sempre com roupas de proteção e muito cuidado para evitar qualquer tipo de contaminação. Hoje, a Colômbia possui 15 bancos de leite materno. Este aqui é o único em Bogotá e atende a essa unidade de terapia intensiva neonatal em um hospital público da região central da cidade. O leite que vem para cá é doado pelas mães que tiveram bebês prematuros e estão recebendo cuidados especiais. No ano passado, a unidade recolheu mais de 688 mil mililitros de leite. Só este ano, foram 197 mil. Em 2024, o banco conta até agora com 60 mães doadoras, que já ajudaram a alimentar 224 bebês. O filho da Jaqueline só tem 12 dias e está internado no hospital. Ela tira leite duas vezes por dia e sabe da importância da amamentação para que o bebê se desenvolva de forma saudável. Vamos falar agora sobre reforma agrária. 295 mil famílias vão ser assentadas até 2026. Essa é a meta do programa Terra da Gente, que vai contar com investimentos de 520 milhões de reais. Acesso à terra, inclusão no campo e aumento da produção de alimentos. Objetivos do Terra da Gente, que quer ampliar e dar agilidade à reforma agrária. João de Jesus Verde Placas, no Pará, para acompanhar o lançamento do programa em Brasília. A gente tem milhares de trabalhadores hoje que estão na lona ainda, nos assentamentos sem ser emancipado, e que necessitam disso para poder receber, inclusive o crédito, para poder produzir o alimento que tanto esse país nosso está precisando. O Terra da Gente define quais são as terras disponíveis para reforma agrária no país. Isso é fundamental por três motivos. Primeiro, porque garante o acesso a um direito previsto na Constituição. Depois, porque aumenta a produção de alimentos. E também ajuda a reduzir os conflitos no campo. Antigamente, era aquele sistema de desapropriação, vocês lembram ou não? Vai para a Justiça, afere se tem ou não, está baixo ou acima do índice de produtividade, tem o debate judicial, define em primeira instância, define em segunda instância, vai para o STJ, vai para o Supremo, e depois de dez anos você consegue fazer a aquisição dessa terra. Nós estamos mudando, fazendo maneiras mais rápidas. Primeiro, a aquisição, muitos dessa aquisição, será feita em comum acordo com os proprietários e em debate com os proprietários. Só em 2023, mais de 50 mil famílias foram assentadas e a estimativa do Terra da Gente é que 295 mil famílias agricultoras sejam beneficiadas até 2026. É uma forma nova de a gente enfrentar um velho problema. Eu pedi ao Paulo Teixeira que fizesse um levantamento com a ajuda dos governadores, das secretarias que cuidam das terras em cada estado, com o pessoal do INCRA estadual, para a gente ter noção de todas as terras que podiam ser disponibilizadas para assentamento nesse país. Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária, mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que a gente pode utilizar sem muita briga. Isso sem querer pedir para ninguém deixar de brigar. E agora é a gente distribuindo as terras adequadas para as pessoas adequadas que necessitam produzir. Pois é, e o ministro Paulo Teixeira, ele participou nesta segunda-feira de uma entrevista no programa A Voz do Brasil e ele falou sobre o valor que será investido neste ano em reforma agrária. Paulo Teixeira explicou também que tipos de imóveis rurais poderão ser destinados ao programa e quem vai poder participar. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer o trabalho para aquelas situações mais agudas e que têm maiores problemas no campo, como os lugares de conflito já mapeados e também aqueles acampamentos já cadastrados, tá certo? E vamos ver como abrir mais essa torneira para atender um número maior de pessoas que estejam nos critérios, que são aqueles critérios definidos pelo decreto para estarem nos programas de assentamentos para fins de reforma agrária. A destinação nesse ano é de R$ 520 milhões, só desse ano. Nós esperamos que esse número se reproduza nos próximos quatro anos, mas seja crescido. Esse é o primeiro ano do nosso orçamento que nós fizemos. Mas nós queremos fazer um diálogo parlamentar para aumentar os orçamentos dos anos seguintes. Agora, essas terras que a gente adquire do banco, elas têm um valor. Então, você pode dobrar esse valor caso você consiga imóveis que completem R$ 500 milhões, seja de banco, seja da ação em pagamento, seja dos estados. Então, nós estamos estimando que o custo não é só aquele que está no nosso orçamento, mas terras que nós tenhamos adquirido e que têm valor e que o Estado brasileiro adquiriu de outras formas. Então, isso pode ampliar em muito o orçamento para um bilhão. Se nós tivermos o sucesso nesse ano de todas essas estratégias da área certa, você pode ampliar em muito esse valor. Você vai ver daqui a pouco, a empresa Mercado Livre anuncia 6.500 empregos este ano no Brasil. E a plataforma Comunica BR registra aumento nas ações de fiscalização ambiental. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar agora sobre o comércio internacional. A ministra das Relações Exteriores da Argentina está no Brasil para debater o fortalecimento entre os dois países. A Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil na América Latina. A chanceler argentina Diana Mondino foi recebida no Palácio do Itamaraty pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Este é o quarto encontro dos dois chanceleres e a primeira visita oficial da ministra argentina à Brasília após a posse de Javier Milley na presidência do país vizinho em dezembro do ano passado. Diana Mondino afirmou que a mudança do governo em Buenos Aires não afeta o andamento dos projetos entre Brasil e Argentina. Todos os projetos entre Brasil e Argentina são independentes e superiores a quem queira que seja que esteja dirigindo os destinos de ambos países. A pauta do encontro no Itamaraty teve temas como infraestrutura, comércio bilateral, fortalecimento do Mercosul, defesa e cooperação energética, entre outros. Conversamos, por exemplo, sobre a gestão e modernização das nossas pontes binacionais e infraestruturas cruciais para a integração entre as sociedades e as economias dos dois países. Nossos países estão trabalhando para realizar nova licitação internacional da ponte São Borja-Santomé e o Centro Unificado de Fronteira. Estamos estudando os passos necessários para modernizar a gestão de outras pontes, replicando esse mecanismo que vamos instalar na ponte São Borja-Santomé. Uma das pontes é a ponte uruguaiana Passo de los Livres. Discutimos as perspectivas de cooperação energética, como a construção do gasoduto a partir de vaca muerta na província de Neuquén, na Argentina, que ocorre em várias etapas e abre-se uma janela importante de oportunidades. E ainda sobre relações exteriores, o ministro Mauro Vieira comentou os ataques do Irã a Israel. O ministro afirmou que o Brasil condena qualquer ato de violência. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes. Vamos voltar ao Palácio do Planalto agora, porque a empresa Mercado Livre anunciou a criação de 6.500 novos empregos e investimentos de 23 bilhões de reais no Brasil. A gente volta a falar com a repórter Márcia Fernandes, que conta pra gente. Oi, Márcia. Oi, Vanessa. Olha, esse anúncio foi feito ontem numa reunião entre o presidente Lula e o CEO da Mercado Livre, Fernando Yunis. Segundo a empresa, vão ser gerados 6.500 novos empregos no Brasil, com aporte de 23 bilhões de reais. Esse é o maior valor já alocado pela companhia em seus 25 anos de história. E esse montante vai ser investido na abertura de novos centros de distribuição em Brasília, Pernambuco e Porto Alegre. E pelas redes sociais, o presidente Lula comentou, ele falou sobre esse aporte investido e disse que com ele crescem os empregos, a economia e cresce o poder de compra dos brasileiros. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que três novos centros vão ficar em três cidades e que com isso o Brasil vai avançar. E o objetivo desse novo acordo é melhorar a infraestrutura, a equipe e a logística do Mercado Livre no Brasil. Com isso, o número de cidades com entrega rápida vai aumentar, deve crescer. Cidades em que a entrega é feita no mesmo dia ou até um dia depois dessa compra efetuada. E olha, iniciativas como essa promovida pelo Mercado Livre no Brasil ajudam a aquecer o mercado de empregos no Brasil, a aquecer a economia e a parte de contratação no Brasil. Segundo os dados do Caged, que mede a criação de empregos formais, em janeiro e fevereiro deste ano, foram criados mais de 474 mil vagas com carteira assinada, um aumento de 12% em comparação com esse mesmo período registrado no ano passado. Vanessa? Ok, Márcio. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí. O assunto agora é produção agrícola. A agricultura irrigada é o principal foco da atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco desde a criação, em 1974. Em 50 anos, a Codevasf consolidou na bacia do Rio São Francisco a produção de frutas e culturas tradicionais. Esta produção dessas áreas atende tanto o mercado interno como a exportação. Os projetos de irrigação vêm transformando a área semiárida em lavouras, especialmente de frutas. A tecnologia permite levar água para as plantações na quantidade ideal e na hora certa, aumentando a produtividade e melhorando a qualidade dos produtos. A Codevasf mantém 39 projetos públicos de irrigação que beneficiam 16 mil famílias. São 29 projetos implantados em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Além de outros 10 projetos, implantados pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia. São mais de 120 mil hectares de área irrigada na bacia do Rio São Francisco, com 343 mil empregos diretos e indiretos. A Codevasf está novamente trazendo números extremamente positivos para a agricultura irrigada. Nós conseguimos, sucessivamente, ao longo dos últimos anos, aumentar o número de empregos nos nossos perímetros de irrigação. Aumentamos o valor bruto de produção nesses perímetros e também aumentamos a quantidade de alimentos produzidos nos nossos perímetros de irrigação. E tudo isso é fruto do trabalho dos agricultores parceiros que trabalham nesses perímetros. Ano passado, foram produzidas mais de 4 milhões de toneladas de itens agrícolas, como manga, banana, uva e limão. Dentre os destaques está a implantação do Baixio do Irecê, considerado o maior projeto de irrigação da América Latina, localizado entre os municípios de Chiquichique e Itaguaçu da Bahia. O governo federal investiu R$ 1 bilhão na aquisição e na regularização fundiária de áreas, na implantação de 42 quilômetros de canal e de estruturas, como a estação de bombeamento principal e adutoras. Fizemos com êxito a concessão do Baixio do Irecê, na Bahia, um perímetro de 50 mil hectares irrigados que já está em operação. Ano passado, nós tivemos a primeira safra do Baixio do Irecê. Estamos estudando para licitar, levar a leilão na B3 no próximo ano, talvez no início de 2026, o projeto do IUIU no sul da Bahia. E a gente aproveita essa reportagem para dar uma olhada nos dados disponíveis no Comunica BR, a plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. Vamos dar uma olhada aqui no telão, as ações, algumas das ações que chegaram até o município de Chiquichique, na Bahia, uma das cidades que compõem a região do Baixio do Irecê. Você vê aqui com a gente que a população, são quase 45 mil habitantes em Chiquichique, na Bahia. Vamos dar uma olhada na outra tela? Olha aí. Aqui. No atendimento à saúde, nós temos em Chiquichique, na Bahia, 14 unidades básicas de saúde e 12 equipes de saúde da família. Na educação, olha aí, são quase 12 mil e 500 alunos atendidos com alimentação escolar, um incentivo aí, um investimento de 1 milhão e 900 mil reais. E a cidade baiana registrou em fevereiro mais de 3 mil trabalhadores, incluindo aí funcionários com carteira assinada e também microempresários. E você sabe que para saber mais sobre o seu município, alguma localidade, basta acessar gov.br barra Comunica.br. E ainda sobre o Comunica.br, os dados de abril da plataforma registraram aumento nas ações de fiscalização ambiental em 2023. Vamos ao Rio de Janeiro saber ao vivo com a repórter Alessandra Lago mais informações sobre esses números. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, os índices na área do meio ambiente vêm melhorando. Em 2023, houve aumento de cerca de 30% nas ações de fiscalização ambiental em relação ao ano anterior. O IBAMA registrou mais de 20 mil operações no ano e aplicou 16 mil infrações ambientais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou que houve queda nos alertas de desmatamento na Amazônia e no Cerrado, em janeiro. Essas informações fazem parte do balanço de abril da plataforma Comunica.br, que reúne dados de ações e programas do governo federal. E, Vanessa, outro setor que apresentou números positivos foi o de turismo. Foram repassados 380 milhões de reais para a conclusão de mais de 500 obras em 2023 em 214 municípios. Até março, já foram concluídas cerca de 600 obras. São reformas de orlas, construções de centros de eventos e praças públicas. E entre os estados que mais receberam recursos estão Bahia, Minas Gerais, Piauí, Amazonas e Pará. E, Vanessa, no início do ano, durante a alta temporada, o setor de turismo faturou 17 bilhões de reais, aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A gente volta com você. Ok, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. No próximo bloco, o concurso nacional Unificado. 54 mil pessoas solicitaram atendimento especial no dia da prova. E o projeto Busca Ativa está à procura de famílias que podem se tornar beneficiárias de programas sociais. A gente volta em instantes. Estamos de volta. Vamos falar de Enem. Estudantes beneficiários do programa Pé de Meia têm direito à isenção na inscrição. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Dimas Soudes, que está na capital paulista. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Ontem a gente falou justamente sobre quem pode pedir a isenção da taxa de inscrição no Enem. São justamente os alunos matriculados neste ano, no terceiro ano do ensino médio, em alguma escola da rede pública. Também quem fez todo o ensino médio em escola pública ou foi bolsista de escola privada e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com famílias inscritas no Cade Único. E também agora o estudante do terceiro ano do ensino médio, que faz parte do programa Pé de Meia e tem direito à isenção da taxa de inscrição do Enem. E também esses alunos do Pé de Meia podem receber os R$ 200 referentes ao programa. Mas para receber esse valor é preciso comparecer aos dois dias de prova. Depois o valor é automaticamente depositado na conta poupança do estudante. O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição no Enem começou ontem e vai até o dia 26 de abril. O pedido deve ser feito na página do estudante, que fica no site do Inep. O resultado sai no dia 13 de maio. Vanessa. Ok, Dilma. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E sobre o Enem dos concursos, contagem regressiva para os inscritos no primeiro concurso nacional público, nacional unificado, a prova está prevista para o dia 5 de maio. E uma preocupação dos organizadores é com os candidatos que terão atendimento especial no dia da prova. 54 mil pessoas se inscreveram solicitando apoio e adaptações. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Mais de 54 mil candidatos vão contar com apoio diferenciado no primeiro concurso público unificado, o chamado Enem dos concursos. São pessoas com deficiência, gestantes e lactantes, além de candidatos, que informaram limitações funcionais, como esse advogado que tem deficiência visual. No meu caso, por exemplo, que sou pessoa com baixa visão, considerado, né, eu vou ter alguma dificuldade de identificar alguma coisa na prova, alguma, dependendo, se a prova vem do tamanho para todos os candidatos, né, na fonte que ela vem padrão, eu vou ter uma leitura muito mais lenta. Nesse concurso eu solicitei, é, ledor, transcritor, prova ampliada, né, e o tempo adicional. As provas estão marcadas para o dia 5 de maio em 228 cidades de todo o país. E tudo está sendo preparado para que o concurso transcorra com tranquilidade. As solicitações que já estão asseguradas para o dia das provas incluem, por exemplo, a colocação do candidato em salas de fácil acesso, fornecimento de mesa e cadeiras separadas, leitura labial, mesa para cadeiras de rodas, apoio para pernas e pé, e ainda tempo adicional para a conclusão das provas. 90% desses candidatos com necessidades específicas vão receber apoio, mas pediram acesso à prova comum. Já cerca de 7 mil inscritos vão receber provas em braile para cegos ou para baixa visão. O concurso, além de oferecer provas em braile, vai disponibilizar provas ampliadas, DVDs com videoprovas em libras. Serão 15 kits com tipos diferentes de prova, cada um em atendimento às necessidades específicas apontadas pelo candidato. Além da reserva de vagas para pessoas com deficiência, o concurso também reserva vagas para pessoas de origem negra e indígena. As pessoas às vezes falam para a gente, ah, para você é mais fácil porque tem cotas. Não, a gente precisa estudar também. As cotas são um meio de inserção no mercado de trabalho, é um comando constitucional. Elas vêm apenas para dar equidade no processo. Então as cotas vêm para equalizar isso, deixar todo mundo concorrendo de forma justa. Transição energética foi tema da segunda reunião do grupo de trabalho do G20, o fórum que reúne as maiores economias do mundo. O encontro reuniu 150 delegações estrangeiras nesta segunda-feira aqui em Brasília. O Brasil defende ações efetivas para garantir que os investimentos em transição energética cheguem aos países em desenvolvimento. Eu não tenho dúvida que a transição energética e a questão do financiamento para a transição energética passa efetivamente pelos países europeus, pelos países desenvolvidos e para que a gente possa convencer tanto eles quanto o mundo árabe a utilizar de forma correta os recursos advindos das fontes fósseis. O governo federal e a ONG Ação da Cidadania juntos vão buscar famílias em situação de vulnerabilidade que podem se tornar beneficiários com programas sociais. É o projeto Busca Ativa lançado neste mês. Mais uma iniciativa voltada à inclusão social. O projeto Busca Ativa vai ajudar a identificar e orientar a população mais vulnerável sobre direitos e acesso a benefícios e serviços sociais do governo federal. O programa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a Ação da Cidadania, criada há mais de 30 anos pelo sociólogo Ebert de Souza, o Betinho. A gente está com uma ação de mobilizar toda a nossa rede, lembrando que a Ação da Cidadania tem presença no Brasil todo, em todos os estados do Brasil, são mais de 3 mil organizações que fazem parte da rede da Ação da Cidadania. Nossa intenção é mobilizar todas essas lideranças no Brasil inteiro para que elas possam nos ajudar e ajudar o governo a identificar essas famílias e colocar para dentro do Cadastro Único para que elas possam aí sim ter acesso aos programas do governo. A fase piloto do projeto será no Rio de Janeiro. Todo o processo de identificação das pessoas que podem vir a ser beneficiadas será por meio do WhatsApp. Após a triagem inicial, as famílias serão orientadas a buscar o Centro de Referência e de Assistência Social para a confirmação dos dados e inscrição nos programas. Queremos alcançar as pessoas que ainda preenchem o requisito da lei, têm direito ao Bolsa Família, ao BBC e ainda não foram localizadas. Então fazemos um buscativo e nessa experiência, a partir do Rio de Janeiro, o Instituto de Cidadania, do nosso saudoso Betinho, ali vamos trabalhar para garantir essa participação de agentes sociais que ali identificam pessoas. É numa cozinha solidária, é com a população de rua, é com povos da periferia e essa pessoa é levada para um CRAS, onde ali faz o cadastramento e acessa não só o Bolsa Família, mas vários outros programas. E o ministro reforçou quais são os critérios para fazer parte do Cadastro Único do governo federal e ser beneficiário de programas sociais. Por exemplo, uma família de cinco pessoas, se a renda é abaixo de cinco vezes R$ 218, ali ela tem o direito a se cadastrar no Cadastro Único, onde faz isso? No sistema de referência e da assistência social. Então se você quer ajudar a uma pessoa que está passando fome, com necessidades, encaminhar para um agendamento no CRAS, um centro de referência mais próximo. Ali é feito o cadastro e abre-se, abrimos as portas para o Bolsa Família, o benefício da prestação continuada ou para outros programas. São, na verdade, 36 programas que diretamente estão disponíveis para as pessoas de acordo com as suas necessidades. E para terminar essa edição do Brasil em Dia, vamos fazer um giro pelas redes do governo federal. Você vê aí, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, comemorou a proposta do governo de elevar em mais de 6% o salário mínimo em 2025, fazendo chegar a R$ 1.502. O ministro disse que essa é a mais uma vitória do presidente Lula e de um governo que prioriza quem mais precisa. E também parabenizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já o ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que o governo federal já está agindo para resolver a situação nas BR-116 e 222 no Maranhão, afetadas nos últimos dias por fortes chuvas. O ministro contou que está indo hoje vistoriar as obras e ações emergenciais que estão sendo feitas e garantiu que os maranhenses podem contar com o governo do presidente Lula. E a ministra da Cultura, Margareth Menezes, postou que já chegou à Colômbia para participar da Feira Internacional do Livro de Bogotá, que este ano homenageia a literatura brasileira. A visita da feira faz parte também da agenda que o presidente Lula vai cumprir no país vizinho a partir de amanhã. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, acompanhando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!